STJ reconhece prescrição em crime de falsidade ideológica. O caso envolve um vereador acusado de usar duas mulheres como laranjas para representar uma empresa e com isso conseguir fechar contrato com a Prefeitura de Porto Velho. Elas tiveram os nomes incluídos na razão social da empresa em 2003 e 2007. A denúncia foi recebida somente em 2013. Em 2018, no julgamento do recurso especial, o STJ reduziu a pena imposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, mas não conheceu a prescrição do crime. O vereador, então, entrou com o pedido de revisão criminal, analisado pela terceira sessão da corte. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no crime de falsidade ideológica, já que se passaram mais de quatro anos entre a data dos delitos e o recebimento da denúncia. O ministro destacou que, no caso analisado, a redução da pena foi para um ano, dois meses e 12 dias. Por isso, de acordo com o Código Penal, a prescrição é de quatro anos. O ministro afirmou ainda que não se pode considerar a reiteração da prática pelo fato dos nomes dos laranjas não terem sido retirados em alterações contratuais posteriores e ressaltou que esse é um crime instantâneo e foi consumado no momento da primeira alteração fraudulenta. Por isso, o prazo prescricional deve ser contado da consumação do delito e não da eventual reiteração da prática. Por unanimidade, o colegiado, então, reconheceu a prescrição do crime.